E aí galera beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera Desce o vídeo aqui pra vocês Mais um vídeo aqui no nosso canal Então já vai deixando aquele like que é muito importante Se inscrever aqui no canal se não for inscrito E bom galera, hoje eu estou trazendo aqui pra vocês um BADWAR Faz um tempo que eu não trazer BADWAR aqui no canal Que é um BADWAR diferenciado É um BADWAR do tema da nova música E do MC Kevinho que ela deixa ela beijar Eu estou aqui com o MC Kevinho E também estou aqui com o Bateu E aí galera beleza? E também estou com o Calvão E aí galera? Nossa, a animação desses Desses caras é muito ó, meu Deus do céu Mas meu galera, se você já curtiu MC Kevinho Comenta a hashtag Kevinho aí, se você gosta Já deixa o like no vídeo aí Comenta a hashtag like e se você quer um salve Comenta a hashtag salve que eu vou estar mandando um salve pra todos vocês Aproveita e segue no meu Instagram que está aqui na tela Junto com as minhas redes sociais e também está na descrição É muito importante vocês seguirem lá Pra ficar por dentro de tudo que vai acontecer aqui no canal, fechou? Então a gente vai entrar aqui na partida E a gente já volta! Pra gravar o tamba aqui mano, a partida já começou aí mano Ó, eu só quero falar uma coisa Teus, protege véi Mano, é porque tem 10 anos que a gente ainda gravar uma partida aqui, tá ligado? Mas o Teus não protege É, é o cara... É, o cara... É, o Teus... Teus problemas agora são protegi Mano... Que... Piada... Merda... Mano... Mano, eu não vi... Se pula no voj, véi, por favor Vai virar a partida... Vai virar a partida... Cara, eu tenho 4 amigos, o Matheus, eu acho que eu nunca fiz essa tela ali Meu Deus, véi Os Matheus vão dominar o mundo, mano Tem Matheus em tudo que é cano Mano, se você é Matheus e tá assistindo o vídeo, comenta Hashtag... Mano... Hashtag... Mano... Qual mais é... Seu nome é Matheus? Hashtag... Sou Matheus, tá ligado? Sou Matheus Nossa... Esse foi o professor de matemática Sou o Matheus Sou o Man, entendeu? Mano... Mas você tá roubando o papel de uma pessoa que eu conheço Chama da Keybox Mano... Mano... A gente é o seu gol Tinho vermelho vindo pra gente Tinho vermelho pra gente Tinho vermelho pra gente A gente já tô no amarelo Tô no amarelo Que bagulho é você aí Alerta vermelho, literalmente Cadê o Teus? Tendo problemas, aqui Cigato de Criscledo Meu Deus, é o Cigato de Criscledo Pode ser Mano, deixa eu combar, véi Nogueiro, deixa eu combar Deixa ele combar Eu tô soltando spoilers de paródia em vídeos, hein, tá vendo? Eita, vai ter paródia assim! Eu retorno, viu, em breve, ó. Ei, eu tô sem vida aqui. Socorro, gente. Socorro, gente. Socorro, gente. Amarelo, velho. Os caras da Amarelo é muito ruim. Vem ajudar aqui. Espera, eu tô podendo. Não, por isso, mas não. Já tinha que dançar. Deixa ele dançar. Mano, que rebeldizado. Já tinha que... Tá ok, mano. Dá dinheiro à população brasileira, mano. Que isso. Se eu fosse rico, velho, eu daria, velho, tá ligado? Se eu fosse milionário, assim, velho, né? Não, eu já tinha que dançar. Se eu fosse, tipo, o senhor teus, tá ligado? Todo mundo que tem um canal no YouTube é rico, entendeu? Mano, tem um... Mano, você vai ver quem é que tem um canal no YouTube ou quem é que tem uma funerária que não é YouTube. Deus, eu não dei uma funerária hoje, sabia, não? É? Mentira. Senhor Omar. Funerária teus divina, entendeu? Mano, eu tô um mito hoje. Caralho, é teus destino. Muito melhor, muito melhor. Deus destino. Deus divina. Teus planos. Teus futuros. Teus planos para o futuro. Ô, gente, gente, gente. Não, funerária teus. O cara vai fazer ela tacar lá aqui, Pox. Vai ver. Teus planos para o futuro, entendeu? O funerária teus, teus planos para o futuro. Garanta já. É, é zoeira até ele da funerária não, tá? Eu só queria falar isso. Uh! Fiz uma walker, véi, aqui, ó. É muito caro o TNT aqui. É, véi. Sabia, não. Ficou. Onde eu tinha retardo ali, percebi agora. Só agora que eu tô fazendo a pôr. É meia hora de ficar no passado. Ó, tu fica ligado que a paz de... Ou, que a... A paz de vida. Eita, pô. Eu não é da funerária. Eita, Nubi. Você não entendeu que o teu YouTube tem nova regra. Você não pode falar coisas inadequadas para os menores de 18 anos. Ah, tá. Foi mal. Ô, galera, mora o galinha pintadinha, né? Não é bom não. Ah, mano. Eu queria ser igual a jeito Nubi, véi. O quê? Famoso. Hã? Mano, o cara... Eu não era o meu perito, tá bom volado. Na real, véi. O jeito Nubi, quando ele chega, tipo, em qualquer... Mano, é oito ouros, véi. Isso aqui vai comprar na TNT. Não, isso é pobre. O jeito Nubi, o que é foda, véi? O jeito Nubi... Já, já sabia, não. Já. O jeito Nubi, quando ele chega, véi, em qualquer lugar, véi. Arminha Pires, de maneira famosa. Ah, mano, deixa eu pegar uma foto com você. Eu. Eu. Vira mesmo. Já eu queria ser igual a ele, véi. Já ligado? Vira pra caralho, véi. Ô, mano, sabia que... Vira. Mano, mas eu sou famoso, véi. Sabia? Eu sei que você é. É, pô. O pessoal da padaria aqui na minha casa, não é assim. Eu não tô zoando não, é sério. Ô, na real. Não precisa ter nada na vinha, entendeu, pra você ser famosa. Sabe como é? O que o Zé é o punk? Ei, véi, ele falou de copapão pra mim. Então, eu já tinha o Zé. Não, sabe como é o nome da padaria? É panificação. Ô, é panificação carvalho, sabia? Ai, entendi. Ô, eles assistem meus vídeos, véi, sabia? Pô, não, só pra eles, só pra aí, pra aí. Eita, véi, tem pão de graça. Galera, na moral. Ó, de patrocínio, tá ligado? No céu não tem pão, mas na panificadora carvalho. Carvalho, que é. Morri, morri, morri. Ei, o cara aí, o cara aí, o cara aí. Na base, o cara na base. Ai. Na base? Gente, na base. Na base. Peraí, como é aquela música, véi? Na base, o cara daquele menino. Otaro, otaro. Peraí, já quebraram a amarela. Ah, é só matar. Olha aqui, aqui, bá. Pou. Matei. Não, na moral. Não, matei. Ô, tá de brincadeira. Você se federa a cama, véi? Não. Eu não vi a contagem regressiva. Contagem. Gente, do céu, esse cara é muito relogado. Não é, véi, esse vermelho tá lagadão, véi. Parece o Harry Potter. Parece o Jotinho. Harry Potter. É quem? Harry Potter. Juliana? Não, ainda. Adriana? Ô! Conta, 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 Jotinho. Aham. Raquel. É o nome? Raquel! 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 O vermelho na isa! Ah, Raquel! Aquele carro dando uma freada, tá ligado na esquina? O cara aqui, 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 o cara aqui. Ai, que bobo. Mano, se tiver Raquel assistindo o vídeo, comenta aí, meu nome é Raquel. É Matheus, é Raquel. Vamos fazer o Matheus e Raquel por marinho do baile casal. Vou passar o ar dos outros para as menininhas aí. O que é que eu compro agora? O que é que eu faço da vida aí? Mano, eu elimino esse vermelho, pelo amor de Deus. Eu não sei mais o que comprar. Mano, me dá um real. Ó, vai. Ninguém deixa o minério nesses baús, velho. Os caras tudo em toca. É pra ir traficando o minério. Caramba! É, pra quem chama o minério, é São Papai Noel agora? É pra entrar por cima? Ah, é porque são de vermelho, né, Jotinho? Entendi, referências. Ei, velho, agora que eu vi que é três jogadores. Não, vai, 500. Tem três anos que a gente dá um time de três. Tem três jogadores aqui. O Dima. Mate! Ai! Nossa, tem um boquil, velho. O vermelho tá vindo, velho. O vermelho tá vindo, cara. Mano, eu só queria, sabe o quê? A Xanaína, a Raquel. O que é, Raquel? O Tia era azar? Dragon Ball Z. Ela saiu do SPT, pô. Goku. Goku. Volta, Jotinho. Nossa, mano. Jotinho tá muito alogado também, mano. Eu tô não, velho. Jotinho tá pra vocês. Tudo bom. Juro, não tô alagado. Se eu tô alagado, deixa eu alagado. Só imagina essa parada de Jotinho. Eu ainda não vi, galera. Mano, você não vai ver, velho. Porque esse passe não tá gravado ainda. Mas tá muito massa ali também, real. Tá ligado, né, mano? Você tá ligado que nós é Pique com desilha. Dos povos, né? De como? Qual é, qual é a live? Family Friendly? Ah, mas não condizinho. Uma coisa é conduzir. Outra coisa é paródia, outra coisa é... Não, mas você... A palavra você falou antes. É, a palavra você falou antes, tá. E por exemplo, você vai vir? Ô, Jotinho. Ah, mano, o que foi que eu falei? Family Family. Ah, dá. Eu sei que eu falei family. Cadê o Deus aí? Deus, vem botar a boca aqui, velho. Family Friendly. É conteúdo familiar. Eu vou começar a colocar. Tá ligado daqueles seres de televisão nos meus vídeos? Na televisão que aparece livre? Conteúdo familiar. Family Friendly. Tá ligado? Livre, mais dezoito essas paradas. Eu vou colocar aquele serviço, tá ligado? Na minha stand. Tem que eu colocar mais dezoito é clickbait na hora, tá ligado? Não, moleque fica bolado aqui. Ô, gente. O azul. O azul. Eles tão como? Tão tipo... Tipo granada, velho. Taca, taca. É. Ataca, taca, entendeu? Ataca, taca, taca, taca. Gente, o barulho é vermelho, velho. Vamo eliminar esses caras. Já tá muito chato, já. Não, deixa ele ficar chato. Mano, decanto, então você é um ótimo lixo. Muito obrigado, Jotinho. Assim, é muito bom saber que eu sou igual a Twin em alguma coisa. É, velho. Eu sou sua inspiração, então. Sabia, não. Assim, velho. Assim, quando eu tô bem merda, meu. Digo, rapaz, eu quero ser igual a Jotinho. Ô, pô. Sabia, não. Mano, pelo amor de Deus. Vamo eliminar esse vermelho, velho. Tá chato, já. Nossa, vai. Bora, bora, bora. Acabou nada, minha cara. Ah, eu namoro esse Oakley. É só porque tem marca de relógio. Oakley, mano. Ela é uma marca de relógio, vocês já viram falar da Oakley? É, eu sei que é uma marca de relógio, camisa, tênis. Camisa, isso. E é de funkeiro, tá ligado? Ô, esse cara é funkeiro. Gente, tem um azul chegando na nossa ilha. Ó, e o cachorro começa a latir no meio do vídeo. Eita, tchau. O cara tá aqui em cima, velho. É que eu envolvi uma habilidade, tá ligado? Mano. Eu envolvi uma habilidade que late toda vez que chega alguém. Ô, Tão, você não tá entendendo. Tem um cara ali. É, pra destruir nossa ilha, você tá pensando em habilidade de bala. Tocorro! Aí! Cadê o Tão, isso aí? Pra proteger. Eu não vi o cara chegando. Mano, eu não vi o cara chegando e o cara tava lá em cima, Tão. Não tem condições de cima. Qual a noção disso? Eu não vi o cara chegando em cima. Só um vídeo eu vivo é... Ah, ganhamos também. Ganhamos demais, velho. Tá aqui agora. O farol já tem que se matar aí, o farol mesmo. Eu não vou lá, cara. Eu não vou. Eu vou ganhar isso aqui, velho. Quer ver? Ai, não vou não. O cara tá aqui, velho. Mas morre aqui. Não vou não. Não vou não. Matei. Eu sou muito bom. Agora eu morro pro próximo que vim. Não, vai demorar, Jotinha. Demorar. E aí, velho. Ô, o JN. Jotinha, Jotinha, Jotinha. Jotinha, Jotinha. Que? Olha. Mano, para, velho. Ponto vermelho. Mano, ele também, para. Eu tô sem queima já. Ô, já tem. Tá bom. Tá, 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 tá. O relógio chegou. Mano, é o combo. Ah, mano. Fim maisquinho, velho. O cara não para, tá ligado? O cara não consegue parar. O cara não consegue parar. Ele fica tacando. Mas, meu garoto, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Mas, não se esqueçam de deixar aquele like. Infelizmente, a gente não consegue ganhar. Porque nosso Matheus aqui, né? Não sabe jogar direito, né? Mas, beleza. É isso aí. Valeu. Ó, quando tu morrer, vai ser assim, ó. Valeu. Valeu e fui.